O nosso papo de boleiro de todas as terças-feiras continua. Olha só o nosso convidado de hoje, Rodrigo Fernandes Valente. Poderia ser Valente, porque esse cara aqui é um guerreiro por tudo que passou. Olha, eu te confesso, Fernandes, que quando a gente teve a ideia de fazer o papo de boleiro, e aqui a gente tem total liberdade para falar disso, foi uma ideia do Fernando Fernandes da Rede Bandeirantes. Com o aval dele, a gente conseguiu trazer aqui para Santa Catarina para valorizar os atletas que fazem história. Eu pensei em um nome, você, para começar o quadro. Na época não deu, você estava no departamento médico, porque esse cara aqui realmente é uma simpatia só. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso papo de boleiro. Bom, Cleito. Pô, para mim é uma honra, né, saber disso aí, que eu ia ser o primeiro, mas... Por uma infelicidade, uma fatalidade, fiquei esse tempo aí afastado, né, dos gramados. Mas é uma honra mesmo, poxa, é... Ele fica lisonjeado, né, e... Você sabe aí que a nossa amizade aí é muito bacana e eu estou sempre à disposição para a gente estar conversando. É verdade. Agora, Fernandes, você já parou para pensar por que você é tão querido assim pela torcida? Eu vou te falar uma, hein. Até pela torcida rival, tem muita gente que fala bem de você. Apesar dessa rivalidade, você é o tipo de cara que é sempre ponderado na declaração. O torcedor parece que entende isso. Você já percebeu por que você é tão querido assim, não? Cara, ainda não, Cleito. Eu, sinceramente, fico muito feliz, né, eu tenho amigos, né, que é a Figueirense, amigos que é a Havaí. E, realmente, existe um respeito muito grande, né, por parte da torcida do Havaí. Na rua, quando eu estou com minha família, né, com minha esposa, meu filho, essas pessoas chegam, conversam e, realmente, mostram esse respeito e isso me deixa muito feliz. E a admiração, né, que a torcida do Figueirense tem pela minha pessoa, isso me faz lutar, me faz nos momentos difíceis, como eu passei novamente esse ano, 2010, por essa lesão, mais uma cirurgia, coisa que eu não esperava que acontecesse tão cedo. Mas a vida é assim, a gente tem que encarar as dificuldades mesmo de frente e sempre buscando essa superação. Mas é esse carinho que a torcida também do Figueirense tem pela minha pessoa, que me traz toda essa força, né, essa gana de estar voltando o mais rápido possível dentro dos gramados, principalmente aqui. Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre lesão, porque fiquei assustado com essa última que você teve pelo seu relato. Essa casa aqui você conhece como ninguém, né, mais de 10 anos. Pois é, e mudou bastante, né. Quando eu cheguei aqui em 99, não tinha as cadeiras, né, era... A grama não era essa? A grama não era essa, era uma grama... Ela que judiava um pouco? Judiava, era complicado jogar aqui, não era fácil não, mas a gente já estava acostumado, né. Eu já estava até brincando lá no CT com os meninos, que tem uma grama parecida com o que existia aqui no Scarpelli. E como a gente estava acostumado, no segundo tempo, poxa, os times que vinham aqui e não tinham esse costume, sofriam um pouquinho, aí é onde a gente aproveitava, né. E depois do jogo, o pessoal que vinha jogar reclamava um pouco do gramado. Bom, o TVBV Esportes também já te emocionou de várias formas, né. No jogo de número 300, vamos dar uma volta aí, uma viagem no túnel do tempo. Olha só que encontro emocionante a gente acabou fazendo. Qual foi o papel da família nessas horas? Extremamente importância. Acho que, como eu falei, depois de Deus, acho que a minha esposa, né, meu filho... Fala o seguinte, fala pra tua esposa ali, Fernandes, ó. Ó, olha a surpresa que a gente preparou pra você. Vai lá, rapaz. E aí, cara? Tudo muito bem planejado, viu, Fernandes? Pois é, saí de casa, não me falaram nada, né. Lembrar daquele encontro, é, aquele dia a gente fez o Fernandes, né, derrubaram algumas lágrimas. Pois é, foi uma surpresa agradável, né, e surpresa mesmo, porque a Sarah não me contou, não. Pegou realmente ali, foi um momento muito bacana, muito especial. Fernandes, tu olha pro gol ali do Figueirense, rapaz. 93 gols. Falta um pra igualar a marca de Calico, o maior artilheiro do clube. Igualou o BNI, que até brincou contigo no CT, né? Pois é, ele apareceu lá no CT. E a gente bateu um papo muito legal. Toda vez que a gente se encontra, é um encontro muito agradável, muito gostoso. E ele falou comigo que eu não tinha passado ele ainda, realmente, né, a gente tá empatado ali. Mas ele também falou que torce muito, né, pelo meu sucesso, que eu possa estar realmente atingindo o meu sonho, que é chegar ao centésimo, né. Que legal. Agora, você também é um cara que tem muita superação, né, Fernandes? O que foi mais difícil na sua carreira vitoriosa? Os adversários ou o departamento médio? Olha, Cleiton, as lesões realmente são marcas, né, que eu tenho no meu corpo, devido às cirurgias aí que eu fiz, essa mais recente aí na clavícula. Essa aí realmente foi... eu fiquei assustado quando você me relatou, né. Poderia ser muito mais grave, né. Pois é, às vezes, já aconteceu, né, de algumas pessoas que eu encontro na rua, de a gente estar conversando e as pessoas falam, pô, que azar, né, de ter acontecido isso. E aí eu falo, pô, eu tive a sorte. Como é que foi, Fernandes? E... eu estava no CT, né, em Palhoça, lá no treinamento, e no lance onde eu tive a queda, eu tive a fratura. Mais uma lição de vida que eu aprendi. Legal. Fisicamente você já está bem, né, trabalhando com bola, tudo certinho. E a pergunta é, amanhã tem clássico. Se precisar, pelo menos no banco, ficar à disposição, é a tua ideia também? Ou prefere aguardar mais um pouco, estar um pouquinho com ansiedade, ansioso, né, em relação a essa lesão? É, a minha vontade é de estar, pô, ajudando, né, os companheiros aí nesse estadual, vestindo novamente a camisa do Figueirense. Mas, por outro lado, também tem a questão da recuperação, né, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter um cuidado todo especial. E... e se eu estiver preparado, estiver me sentindo bem, e saber que eu vou ajudar, né, o grupo, eu com certeza vou estar à disposição. Fernandes, o que você vai falar do Márcio Goiano, né, cara? Você conhece o cara há muito tempo, era companheiro de quarto, os dois subiram junto com o Figueirense, acrescentando aí o Giovanni, tem o Bilu, que foi campeão em 2004, é tudo em casa. Pois é, o Márcio, os três anos que a gente ficou jogando junto aqui no Figueirense, a gente era parceiro de quarto aí, dividia o quarto nas concentrações. Um amigo que eu fico muito feliz, né, de estar vendo aí já no começo da carreira como treinador, né, no começo muito bom. E ele, quando a gente jogou junto, a gente dividia, né, essas concentrações aí, ele já demonstrava já o interesse, já falava do interesse do futuro, né, ser treinador de futebol. E ele se preparou, né, pra isso. Pode ter certeza que o papo de hoje de boleiro foi um sucesso, porque esse cara aqui realmente é um cara sensacional. Fernandes, sucesso, obrigado pela entrevista, tudo de bom, dá um abraço na família, seja bem-vindo mais um herdeiro. Obrigado, Cleito. O papo de bola é sempre muito bacana, fico feliz aí de estar participando, né, com você desse programa. Crack de bola, humilde e vencedor, simplesmente Fernandes. Papo de Bordeiro de hoje. Voltamos na terça.